Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires, chegando mais uma vez para vocês no dia de hoje. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV UP, Ricardo Freitas, gestor de automação. Nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto, se você não conhece o assunto direito, fica aí porque pode te interessar, principalmente vocês empresários. Então, o programa da Tamires está começando. Oferecimento Oftavita, hospital oftalmológico da cidade de Moarama, no Paraná, Cicrede Vale do Piquiri. E conosco também, a Laborderme, a sua farmácia de manipulação e de sua confiança. E vamos então começar o nosso bate-papo com o Ricardo Freitas, gestor de automação. Tudo bem contigo, Ricardo? Tudo bem, Tamires, e você? Muito bem. Olha, faz uns três anos que eu quero conversar com esse rapaz. Mas o rapaz é difícil. Ele tem muito trabalho, mas hoje a gente conseguiu trazer o Ricardo Freitas para o estúdio da TV e ele estará falando sobre o trabalho dele. Qual que é a função dele? O que ele tem para te oferecer? Então, fica ligadinho, porque aqui o assunto vai rolar. Então, eu vou te fazer a primeira pergunta. Vamos lá. Tu tá anotadinha, não pode perder nada aqui. O que é automação e como ela funciona nas áreas de vendas e atendimentos? Então, vamos lá, Tamires. É assim, o primeiro ponto é desmistificar um pouquinho do que é automação. Hoje a gente tem alguns cenários que é automação comercial, automação residencial. Isso. E tem a parte da automação digital, que é a parte que eu trabalho. É um diferente do outro. São totalmente diferentes. Então, tem a parte de comercial, são entradas de acesso à empresa, catraca eletrônica, automação residencial, acender a luz, apagar, persiana automática, falar com a Alexa. E nós temos as automações digitais. Elas vêm com qual objetivo? Simplificar processos repetitivos e facilitar a vida do cliente. Então, seja a vida do cliente, na questão dela conseguir chegar mais próximo do ponto que ela precisa, então, sem ela ter que ficar com fila de espera, de tentar falar com o atendente, não resolver, falar com o segundo. E aí fica naquele loop infinito de atendimento e não consegue resolver o problema. Então, a automação, ela vem para simplificar processos, que é, ou seja, todo aquele processo que é repetitivo, que o atendente, ou a empresa, ou o prestador de serviço faz inúmeras vezes ao mesmo dia, você pode usar um serviço automatizado para que ele faça isso por você. É uma mão poderosa aí, né? Exatamente. É uma grande ajuda. Como que é o nome da sua empresa? Botcon. Botcon. Isso. Bacana, bem diferente. Atrativo o nome, não é? Muito bom. Há quanto tempo você está na área, Ricardo? Eu atuo na área de tecnologia desde 1991. Então, ele tem muito o que ensinar, gente. Então, assim, eu falo que nós começamos a mexer com tecnologia quando quase não se existia tecnologia, né? Não existe ambiente gráfico, eram aquelas telas de fundo preto com letra ou verde ou laranja. Então, ou seja, eu venho desta época, né? E aí, com o andar, esse caminho que nós traçamos, então eu fui da área de programação no início, depois eu fui para a área de tecnologia trabalhar com telecomunicações, e depois de alguns anos eu voltei para a área de informática. Então, eu fiquei nesse mercado, né, durante um bom tempo. E aí, a gente conseguiu ir acompanhando. E ajudou você a chegar onde você chegou. Exato. Então, assim, eu tiro um ponto muito clássico, que, assim, existe algumas particularidades que se falam sobre a automação. E uma delas, qual é a principal? Fala assim, ah, isso não é para mim. Isso não funciona no meu negócio. E, na verdade, a automação, na cabeça de muitas pessoas, é só um robô de WhatsApp. E não necessariamente é isso. Ele serve também para fazer uma função de chatbot, né, que hoje muitas pessoas chamam de chatbot, outras chamam de robôzinho do WhatsApp. Então, muita gente entende a automação por isso. No entanto, não é só isso. A automação do WhatsApp, um exemplo, ela é um processo de automação. Então, não necessariamente ela é a automação em si. Só que dentro disso, você tem um leque enorme de possibilidades que podem ser feitas. E sempre entendendo que o objetivo principal de uma automação é facilitar a vida do cliente e simplificar processos dentro da empresa. Ou seja, eliminar processo repetitivo. Deixar de fazer várias vezes, todos os dias, a mesma coisa. Ajudando empresários. Exatamente. Para poder elevar os resultados da empresa. Seja para ter ganho financeiro, seja para ter um aproveitamento melhor da mão de obra que ele tem. Fazer os colaboradores performarem melhor. Então, existem N recursos que ela pode trazer. Aproveitar em todas as situações dentro da empresa. Exatamente. Então, existem processos que ainda não são automatizados. E isso é um ponto que tem que ser sempre muito claro dentro de cada negócio. Então, assim, hoje nós temos que entender que um processo de automação não é uma ferramenta de automação. Não é você entrar lá, comprar uma ferramenta e você mudar a estrutura do seu negócio para funcionar na base da ferramenta. Ela tem que funcionar ao contrário. A ferramenta tem que dar recursos para que a sua estrutura de negócio funcione melhor. Então, esse é o principal objetivo. É fazer o seu negócio, a sua empresa, a sua prestação de serviço, atender um objetivo claro e direto para solucionar um problema. Bem interessante. Olha só que bacana, viu? Vocês estão gostando do bate-papo, né? É muito bom. Bom, aqui tem mais umas perguntinhas. Como que as automações ajudam a fidelizar mais clientes? É que nós conversamos. Você, como empresas, eu tenho empresas, né? Sim. Eu sou uma empresária, eu tenho as minhas empresas. Você também tem os seus clientes. As empresas que você dá o atendimento? Sim, correto. Tem, como nós falamos, a nossa carteira de clientes. Exato. O que que acontece? O que que é a fidelização do cliente? Eu tenho um ponto que eu acredito muito, eu atuei durante muito tempo na área comercial em si, né? Então, eu sempre trabalhei muito direcionado à área comercial. Então, o que que eu entendo por um processo eficaz de automação? É você conseguir solucionar o problema do cliente. Fazer a primeira venda, eu considero uma venda fácil. Por que fácil? Vamos lá, vamos explicar só pra não gerar um ponto de dúvida assim. Mas se você tem o que a pessoa busca num preço atrativo pra ela, ela vai comprar de você. Isso é fato. Ela não precisa de uma segunda opinião ou uma terceira. Ela tem o que você busca, o cliente tem o que ele busca num preço acessível, ele compra. Independente se você é bom ou não. Porém, a segunda compra, você tem que ter um relacionamento com o cliente. Ele só volta a comprar de você se você deu um bom atendimento, se você atendeu todas as expectativas, se você solucionou as dúvidas dele. Então, se você trouxe todas essas informações e conseguiu de forma assertiva ser claro pra ele naquilo que ele buscava, ele volta e compra de você de novo. E essa segunda venda, eu falo que é a venda mais importante do negócio. É a venda e o pós-venda. Exato, porque você só tem a segunda venda após um atendimento eficaz na primeira. Porque senão, dificilmente a pessoa volta. Se você fez um mau atendimento na primeira, você pode ainda ter o melhor preço, você não tem o cliente de volta. Exatamente. Então, a automação, ela vem com qual objetivo? Se na primeira venda eu conseguir mapear todas as informações e deixar registrado dentro de um sistema, dentro de um fluxo de atendimento, todos os pontos de percepção que pro cliente é importante, quando eu for atender ele na segunda vez, eu já conheço ele melhor. Com certeza. Um exemplo clássico, vamos dar um exemplo hoje de Google e Facebook. Eles nos conhecem mais do que nós mesmos. Por quê? Vou dar um exemplo. Nós entramos dentro de um Facebook, dentro de um Google, ele faz uma pesquisa, nós digitamos lá, eu gostaria de saber sobre tal coisa. No dia seguinte, quando você entra, você começa a ver aquilo que você pesquisou. Isso. Ok? Isso tranquilo e tudo mais. Só que nós lembramos, na maioria das vezes, aquilo que nós pesquisamos ontem. Na maioria das vezes. Tá. No entanto, há cinco anos atrás, você lembra o que você pesquisou? Com certeza não. É difícil, né? É muito difícil. No entanto, o Google e o Facebook têm essa informação. Por quê? Ele tem registrado dentro de você essa informação. E ele usa isso como? Com automação. Fica na memória, né? Ele tem lá armazenado esses dados. Independente se você trocou de computador ou não, esses dados você tem. Então, a partir do momento que o cliente se relaciona com você e você tem essa informação armazenada, você consegue atendê-lo melhor. Hoje, nós sabemos, temos a questão da LGPD, proteção de dados e tudo mais, questão de permissão do cliente de você armazenar. Quanto a isso, nós respeitamos todas as políticas que regem isso. Mas, no entanto, é. Se o cliente permitiu que essas informações podem ser usadas para que você possa oferecer um trabalho melhor, a automação cada vez mais vai te dar um bom resultado. Na prática, as automações ajudam a equipe de venda ou a virem para substituir os vendedores. Pode acontecer isso? Tá, vamos lá. A substituição, que eu acho que é o medo de todos? Sim, eu gosto de falar o seguinte ponto. Hoje, o vendedor, tanto o vendedor quanto o cliente, a gente sabe que o contato humano, o relacionamento um a um entre duas pessoas é o que faz o negócio performar bem, né? É de você conseguir atender a necessidade do cliente. No entanto, existe alguns mitos que se falam que a automação veio para substituir o vendedor. Eu acredito e levo isso comigo muito forte que não, ele não substitui. No entanto, ele ajuda cada vez mais o vendedor a obter um melhor resultado. Por quê? Qual que é o objetivo principal da automação? Responder de forma simples, clara e objetiva ao cliente e à empresa as informações necessárias. O que que acontece? Vou dar um exemplo. Hoje, nós temos aí uma carteira de clientes, como a gente falou agora há pouco. E dentro da carteira de clientes, eu tenho clientes que compram em maior volume, tenho clientes que compram em menor volume, tenho clientes que compram em um espaço de tempo maior e outro que compra recorrente toda semana comigo. Tá, como é que eu consigo dar o melhor de mim quanto vendedor entendendo que cada cliente tem um cenário diferente? Sempre. Então, eu falo, poxa, esse cliente compra comigo toda semana, então eu tenho que ter um tipo de atendimento com ele. Aí eu tenho outro que compra para mim com um espaço de tempo muito maior. O que que acontece? O cliente que compra de mim toda semana, ele é mais importante ou menos importante do que compra com maior tempo? Como é que eu me relaciono bem com esse que é recorrente do que o outro que compra uma vez por mês, por exemplo comigo, ou uma vez a cada um ano, ou uma vez a cada dois anos, mas é um cliente fiel. E aí, tipo, poxa, será que eu vou lembrar dele? Será que eu vou esquecer? Será que eu vou dar o mesmo nível de atenção que eu dou para aquele que eu falo toda semana? Como é que eu não esqueço uma data de aniversário? Como é que eu posso falar uma coisa importante? Ou eu vou acompanhar um exemplo, né? Seja uma promoção, seja uma reposição de estoque, seja um item que ele veio procurar comigo. Eu não tenho naquele momento, mas quando chegar eu posso relembrá-lo. A automação, ela tem esse objetivo, que é o quê? Facilitar a vida do vendedor. Que é fazer com que ele consiga recursos para atender melhor a carteira de cliente dele. Porque aquilo que a gente fala todo dia, automaticamente você vai lembrar. Poxa, eu quero essa resposta, eu quero conseguir isso, eu vou atender ele melhor dessa forma. E aquele cliente faz assim, um exemplo, estou construindo um imóvel. Preciso comprar um material de acabamento, mas eu ainda estou na construção. Então, ou seja, eu já estou olhando acabamento, mas eu não estou na fase de comprar acabamento. Está na escolha. Aí eu vou e vou lá e faço uma pesquisa daquele material. Tá, ótimo. Depois de quanto tempo eu vou falar com esse cliente de novo? Qual que é o momento que ele chegou na fase de acabamento? Se eu não tenho um cuidado ou algo que consiga me auxiliar, o que vai acabar acontecendo? Ele vai chegar lá e vai falar assim, já comprei. Porque alguém, naquele momento que seria o ideal, lembrou dele. Ou ele esqueceu de onde ele procurou primeiro e foi buscar em outro lugar. E aí a função da automação é essa. Não é substituir o vendedor. Porque no final, nós precisamos de um contato humano. E a automação de forma nenhuma vem para tirar. Para tirar o... Lógico, existem compras que são curtas, diretas e objetivas. Exemplo. Você tem, vamos por um medicamento que você compra todo mês. Então ele é ali, ele é recorrente. Você pode usar um processo de automação simplesmente para renovar o pedido todo mês. Porque já é uma compra normal. Mas no meio da semana você ficou gripado. Precisa de tirar uma dúvida. Você passou no médico, ele te recomendou um medicamento diferente. Aí você vai até uma farmácia, vai até uma manipulação, faz aquilo que você precisa de uma forma específica. Mas aquilo que é recorrente, que todo mês eu preciso fazer, eu posso fazer. Hoje, muitas ferramentas, elas têm qual o principal objetivo? Vou dar alguns exemplos, assim, muito clássicos. Ai, food, ai que fome. Qual que é a grande facilidade dessas ferramentas? É oferecer para nós condições de se alimentar sem ter que sair de casa. Bem prático. Bem prático. Ótimo. Como é que ele faz? Ele tem uma empresa cadastrada, ele tem produtos cadastrados e tem os clientes cadastrados. Então ele entra, seleciona o que quer, faz o pedido, paga o frete, a mercadoria chega em casa. É um processo de automação. E se eu tiver alguma especial, vai cair lá no teu WhatsApp. Ele não necessariamente precisa falar com o atendente. Porque é uma coisa simples. Praticidade. Exato. E aí você traz N recursos para o teu negócio de falar assim, bom, se essa pessoa comprou hoje isso de mim, deixa eu acompanhar quando que ela compra isso de novo. Ah, ótimo. Então, poxa, um dia antes eu vou perguntar, vamos repetir o pedido da semana passada? Se eu tenho um recurso desse montado num processo de automação, eu não tenho o risco dessa pessoa, ou eu diminuo o risco dessa pessoa querer buscar algo diferente. A pessoa pode chegar e falar, não, essa semana eu vou comer algo diferente. Ok? Mas ele foi lembrado que ele pode comer o que ele comeu bem e gostou na semana passada. Exatamente. Ótimo. Gostou do produto, já lembrou da empresa. Então, isso não substitui um vendedor. Concordo contigo. Tá bom. Vê só? Tá esclarecido? Não tenho medo. Que tipo de processos de vendas e atendimento ao cliente você diria que são ideais para ser automatizados? Então, vamos lá. Existem inúmeros serviços que podem ser feitos. No entanto, a gente sempre tem que se atentar a quais cuidados? O que eu faço toda vez que me demanda tempo ou me demanda tempo de um colaborador e que eu posso eliminar isso para usar ele para um serviço melhor? Exemplo, preenchimento de contrato. Ou seja, eu tenho lá tantos dados. É assim, constantemente eu preciso gerar novos contratos. Eu posso alimentar uma base de dados, dessa base de dados eu preencho uma planilha, eu salvo esse documento, eu mando para uma assinatura eletrônica, ele dispara um e-mail, coleta a assinatura eletrônica, volta e salvo isso dentro de uma base de dados sozinho. Que praticidade. Ou seja, eu teria que ter uma pessoa preenchendo o contrato, uma outra revisando, uma outra disparando o e-mail, a outra vendo se conseguiu assinar ou não, ou se ficou dúvida. Eu elimino processos repetitivos e que podem ocasionar erro. Agora, se eu tenho uma informação ok numa ponta, eu automatizo todo esse processo. Segundo, hoje a gente tem aí diversos sistemas de controle de caixa, controle de faturamento, controle de estoque, que são processos automatizados dentro de uma ferramenta. Só que, eu tenho empresa que tem um sistema A e tem um sistema B. Ambos não se conversam. E aí o que eu faço? Se A não me resolve tudo e B não me resolve tudo. Aí eu ponho uma planilha para fazer o meio do caminho. Aí essa planilha, por algum motivo, corrompe o arquivo. Ou seja, perdi tudo. Ou seja, todo o histórico que eu tinha. Agora, o que é um processo automatizado? Eu pego uma informação daqui, eu trato esse dado e jogo essa informação para cá. E aí eu dou essa resposta para o sistema continuar fazendo o que tem de ser feito. Então, ou seja, eu não fico refém de um arquivo que pode danificar. E como é que esse arquivo danifica? Pode, vem uma descarga de energia, queimou o computador. Você perdeu o arquivo. Que pode acontecer. Perdi o acesso a um e-mail. Não tenho mais acesso a esse e-mail. E todos os documentos estavam lá. O que eu vou fazer? Então, existem inúmeros sinais de que você pode melhorar o teu processo. Que você pode resolver. E aí isso vem de todos os setores. Setor logístico, setor estoque, setor de venda, setor de atendimento, setor de RH, setor administrativo em geral. Eu não preciso automatizar tudo. Eu tenho que automatizar aquilo que é recorrente e me demanda mais tempo. Resolvi um problema? Ok. Qual é o próximo problema que eu posso resolver? Então, eu não preciso parar a minha empresa para mudar tudo. Eu resolvo setor a setor, processo a processo, núcleo a núcleo. Depende muito do cenário de cada cliente. Eu vou te fazer a última pergunta aqui, porque o nosso tempo está quase encerrando. Agora, com tudo isso que você está falando, está me passando algo assim para a minha cabeça. Fraudes e golpes. Corre o risco? Então, vamos lá. O que é fraude e golpe? Bem clássico. Nós precisamos entender o quê? Nós entramos em contato com uma empresa através de um meio de comunicação próprio dela. Onde que a gente tem que tomar um certo cuidado? A hora que vem uma informação para você que você desconhece, que você não faz a mínima ideia de onde é, e aí você fala assim, clico ou não clico? O que eu aconselho? Verifique de onde é de verdade, verifique se aquilo ali é fato. Por quê? Se você achar suspeito, né? É, porque assim, todo processo de automação, ele parte de uma solicitação sua. Então, ou seja, se chegou algo para você, que você desconhece, que você não sabe o que é, não clique. O melhor. É mais seguro. Essa é a forma como você isenta a fraude. Você isenta o golpe. Por quê? Na maioria das vezes, vem para a pessoa, assim, ah, vem uma condição especial, olha, foi liberado isso para você, ou na sua conta, aqui, os famosos e-mails e mensagens de WhatsApp, que é o que é normal que todo mundo hoje anda recebendo. Chegou para você, você não solicitou nada? Primeiro ponto, antes de clicar, observe se aquilo é mesmo. Você tem conta no seu banco? Fala com o seu gerente. Fala com o gerente, mas não clique, não abra. É, não dê uma oportunidade a uma coisa que você tem dúvida. Não dê uma oportunidade para os bandidos. Exato. É uma pergunta para você responder em dois minutos. Jóia. Como você sugere que as empresas ou profissionais comecem a implantar automações em seus negócios? Então, vamos lá. Primeiro ponto, observe dentro do seu negócio o que hoje demanda o maior tempo seu de trabalho. E aí, procure uma empresa especializada que trabalhe com isso, basicamente com estruturação de processos automatizados. Por quê? Existe um conceito clássico, e eu acho que isso é bom para a gente dar um contexto final. Sim. Que é assim, agência de marketing e agências de automação. Nós somos um braço do marketing. E o nosso principal objetivo é auxiliar você a vender mais, a você atrair cliente e você estruturar os seus processos. Então, ou seja, às vezes, quando você for buscar, qual é o primeiro passo que eu vou fazer? É você olhar assim, a sua divulgação está ok? Você está trazendo cliente ideal? Está atendendo a sua expectativa? Está conseguindo atingir os objetivos que você quer? Aí você pode falar assim, ok, está chegando gente, mas essa pessoa é o perfil certo? É exatamente a pessoa que compra o seu produto ou que compra o seu serviço? Se não, busque uma ajuda para poder entender se o processo que você está fazendo está correto. Ajuda profissional, né? A nossa função, quanto gestor de automação, quanto agência de automação, não é inventar nada sobrenatural. É simplesmente simplificar o processo e ajudar você a atingir um objetivo melhor que você tem hoje. Não é fazer nada sobrenatural. É simplesmente te ajudar a ter melhores resultados. Eu só que explicação bacana, gente. Muito bom. Fiquei muito feliz em receber você no estúdio da TV UP hoje para falar sobre automação. Até aprendi um monte com você. Ele é uma pessoa de confiança que você pode ter aí na sua empresa. Que tal? Eu fico por aqui. Obrigada. Obrigada. E até uma próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Oi, gente. Eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre Poupança no Sicredi que é premiada. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu e bora poupar.